O que é a música de Bach? Então, depois eu fui estendendo, aquilo estendendo, acabou virando a baqueninha, a número 1, né? Que hoje, para mim, se tornou uma música importante. Fazer? Vamos fazer então ela. Tem um som aqui também. A música de Bach? 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 Acabou virando a Baquianinha, a número 1, né? Que hoje pra mim se tornou uma música importante. Fazer? Vamos fazer então ela. Vamos só aqui também. Vamos lá. 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 Vamos lá.